1, 2, 3, 40 O Cariri é João, a Borborema tá com João O Litoral é João e o Sertão também é João Eu vou com João, tu vai com João O meu governador é João O Curymataú é João, o Acresque tá com João Mata Paraíba né João, o Brasio tá com João O Curymataú é João, o Acresque tá com João Mata Paraíba né João, o Brasio tá com João Eu vou com João, tu vai com João O meu governador é João O Cariri é João, a Borborema tá com João O Litoral é João e o Sertão também é João O Curymataú é João, o Acresque tá com João Mata Paraíba né João, o Brasio tá com João Eu vou com João, tu vai com João Eu vou com João, tu vai com João O meu governador é João Eu vou com João, tu vai com João Eu vou com João, tu vai com João Eu vou com João, tu vai com João O meu governador é João Falei, tem 40 papai 40